Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma ponta de peito temperada na panela de pressão, tá bom? Aqui eu tenho 2kg de ponta de peito, que eu mandei cortar para a panela. Ela já está temperada aqui, ó. Se você quiser saber como eu fiz esse tempero, é só você estar olhando o vídeo anterior, tá bom? Aqui eu tenho 2kg, já está temperada. Aqui está mais de 2 horas marinando. Quanto mais tempo você deixar marinando, mais gostosa a sua carne vai ficar, tá? Agora nós vamos colocar na minha panela de pressão. Aqui pessoal é o seguinte, não tem nada aqui na minha panela, não tem óleo, não tem água, não tem nada. Como a nossa ponta de peito, ela já está temperada, eu só vou dar uma boa esquentada aqui na panela e vou estar colocando ela aqui. Porque vai ter tempero e ela acaba soltando água, tá bom? Vamos deixar dar uma boa esquentada, aí eu vou estar colocando a minha carne aqui dentro. A minha panela já está bem aquecida, agora eu vou estar colocando a minha carne aqui dentro, tá? Ó, esse barulho é porque já está bem aquecida, aí eu vou estar colocando aqui. Aqui são 2kg de ponta de peito, tá? Cortados para a panela de pressão, que eu deixei marinando por mais de 2 horas. Se você quiser também deixar marinando de um dia para o outro, você pode deixar, tá bom? E peça para o açougueiro cortar em pedaços maiores, tá? Muito bem. E agora eu vou colocar o tempero que ficou aqui, tá? Não vou deixar desperdiçar nada, tá? Aí eu vou colocar o tempero que está aqui. Eu coloco um pouquinho d'água aqui, só para mim não perder nada do tempero, nem o tempero que... É bem pouquinho d'água, nem o tempero que está grudado aqui. E eu coloco aqui dentro. Tá bom? Agora o processo... Deixa eu ajeitar a minha panela aqui. Agora o processo é o processo normal. Vou tampar a minha panela de pressão. Aqui está em fogo alto. E eu vou deixar em fogo alto até pegar pressão. Quando começar a pegar pressão, eu diminuo para o fogo baixo e conto 30 minutos, tá bom? Aí eu abro. Se já estiver boa, molinha, eu posso estar cortando. Se não tiver, eu deixo mais um pouquinho. Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Pessoal, aqui já começou a pegar pressão. Vocês podem ver, ó. Ó, já começou a pegar pressão. Ele não está girando, mas já começou a pegar pressão, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir para fogo baixo, tá? E vou contar 30 minutos. Tá 30 minutos, daqui a pouco eu volto. Tá bom? Pessoal... Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu deixei meia hora. Eu abri, ela ainda estava meio dura. Aí eu deixei mais 10 minutos. Vou mostrar para vocês como ficou. Tá vendo? Ficou assim, ó. Agora eu vou deixar em fogo alto para dar uma secada um pouco nessa água, tá? Aqui, pessoal, está em fogo alto. Eu vou deixar secar um pouco dessa carne. Pessoal, ó. Aqui já deu uma boa secada na água. Dessa vez eu não vou deixar pegar no fundo. Tá vendo? Deu uma boa baixada. Pegou um pouquinho mais de cor. Agora eu vou colocar em uma travessa. Vou cortar para mostrar para vocês como ficou. Agora aqui, gente, eu vou estar colocando uma travessa para você estar vendo. Olha como ficou. Pessoal, agora... Pessoal, agora eu vou cortar para vocês verem como que ficou. Vou pegar um pedacinho de gordura aqui, ó. Vamos ver se ficou mole. Ó. Molinha, ó. Ó. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.